Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Carolina Carraro Mouveia e vou estar acompanhando vocês nessa trajetória rumo à aprovação do concurso do IMA, ok? Bom gente, então nessa aula de hoje eu quero estudar com vocês sobre o Instituto Mineiro de Agropecuária, né? Eu quero estudar com vocês sobre a lei que instituiu o IMA, ok? Quero que vocês entendam quando ele foi criado, né? Onde é a sede. Então isso tudo a gente vai ver na aula de hoje, tá? Tudo que está previsto na Lei Estadual 10.594 de 92. Bom, então vamos lá, gente. Antes de começar, eu quero falar um pouco sobre o IMA. Essas informações, gente, eu tirei no site do próprio IMA, só que tudo que está aqui está na lei, entendem? Então essa apresentação aqui praticamente está tudo na lei, então vocês vão ver daqui a pouco também, artigo por artigo. É uma lei bem curta, tá? Vocês têm que se atentar a poucos artigos dessa lei, que eu considero mais importantes aqui. Por quê? Porque vocês vão ver que muito artigo que está ali já tem muito tempo, né? Já está, vamos dizer assim, desatualizado, vamos dizer assim, esses artigos e não foram alterados aqui, então acabaram perdendo o efeito. Então quando a gente for ver nesses artigos, a gente, eu menciono para vocês, ok? Então vamos lá, gente. O IMA, o Instituto Mineiro de Agropecuária, futuro local, futuro órgão de trabalho de vocês, eu tenho certeza, ele é responsável pela execução das políticas públicas de defesa sanitária animal e vegetal no estado de Minas Gerais, ok? É, obviamente, né? Instituto Mineiro de Agropecuária, que é óbvio que é aqui em Minas. Atua também na inspeção de produtos de origem animal, certificação de produtos agropecuários, educação sanitária e no apoio à agroindústria familiar. Também constitui aí uma atribuição do IMA. Todas as atividades exertidas pelo IMA visam a preservação do meio ambiente, da saúde pública. E essas atividades, elas estão focadas no desenvolvimento do agronegócio, obedecendo as diretrizes fixadas pelo governo estadual e federal para o setor, ok? O IMA, né? O Instituto Mineiro de Agropecuária, é uma autarquia. O que é uma autarquia? A autarquia, gente, é uma entidade autônoma, vamos dizer assim, né? Que busca descentralizar, né? As funções, vamos dizer assim. Ela é fiscalizada pelo governo de estado de Minas Gerais, tá? Nesse caso aqui, porque a gente tá falando do IMA, e possui recursos próprios, tá bom? Então, é uma autarquia vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura, do Pecuária e Abastecimento. Criado, então, em 7 de janeiro de 1992, a gente tem alguns anos aí de IMA, e possui sede e foro no município de Belo Horizonte, tá? Na capital, ex-jurisdição em todo o estado de Minas Gerais. Perfeito? Bom, seguimos. Como eu falei, eu tirei isso aqui do site do IMA. Vamos começar, então, a entrar na lei, né? Vamos entrar na lei aqui. O que a lei tá falando? Essa lei que criou o Instituto Mineiro de Agropecuária. Fica criado o Instituto Mineiro de Agropecuária, a autarquia, como eu falei, com sede e foro em Belo Horizonte, na capital, vinculado à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, tem esse vínculo aí à secretaria, né? Tá sendo, o IMA acaba sendo fiscalizado, então, por esse órgão aí do estado. O Instituto Mineiro de Agropecuária tem por finalidade planejar, coordenar, executar e fiscalizar programas de produção de saúde de defesa sanitária animal e vegetal, fiscalizar o comércio e o uso de insumos e produtos agropecuários e os criatouros e abates de animais silvestres, exercer a inspeção vegetal e a de produtos de origem animal, padronizar e classificar vegetais e realizar promoções agropecuárias no estado, na forma do regulamento e das diretrizes dos governos estadual e federal. Essas são as finalidades do IMA. Carol, eu tenho que saber isso? Sim. Isso daqui é bem importante, tá, gente? Vocês têm que saber as finalidades do órgão que vocês vão trabalhar, ok? Então, tem todas essas, esses objetivos, né? O IMA tem todas essas atribuições, vamos dizer assim. Esse artigo segundo, ele era tudo num parágrafo só, eu quis colocar em tópicos assim para ficar mais fácil de vocês memorizarem, né? Mais fácil de vocês visualizarem aí, então, as atribuições do IMA. E aqui fala um pouco do conselho consultivo, né? Que é esse órgão de apoio institucional ao IMA. E ele tem a seguinte composição. Então, temos aí todos esses, essas entidades, vamos dizer assim, né? Vamos lá. A gente tem o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tá? Esse secretário aqui, a gente vai ver daqui a pouco, ele é, ele vai ser o presidente do conselho consultivo, esse inciso I, inciso, quando eu falo inciso, é esse número romano aqui, ó. Inciso I não, inciso I, II, III, IV, V, então, esses números romanos aqui são os incisos. Esse inciso I aqui, o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ele vai ser o presidente do conselho consultivo. Depois segue o secretário de Junho, de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o diretor-geral do IMA, o diretor federal de Agricultura e Reforma Agrária em Minas Gerais, presidente da Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais, presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado de Minas Gerais, presidente do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais, presidente da Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais, um representante da Federação do Comércio de Minas e um representante da Federação das Indústrias de Minas Gerais, ok? Os membros do conselho consultivo, exceto o secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que vai ser o presidente do conselho consultivo, serão substituídos em sua ausência ou impedimento pelos suplentes que indicaram. Os membros indicados nos incisos 10 e 11 terão mandato de dois anos renovável uma vez por igual período, ok? Então a gente tem aqui, ó, representantes da Federação do Comércio e representantes da Federação das Indústrias, eles terão mandato de dois anos renovável uma vez por igual período. Então dois, pode renovar por mais dois, pode ficar então até quatro anos. Como eu falei, o presidente do conselho consultivo é o secretário do Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que será substituído em sua ausência pelo secretário adjunto de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ou seja, é um inciso segundo, ó, quando o presidente, que é o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, não estiver presente, ele é substituído pelo secretário adjunto de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, fechou? Artigo 6º. O conselho consultivo se reúne ordinariamente uma vez por trimestre e extraordinariamente quando convocado por seu presidente. Quem é o presidente? O secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, fechou? Então, normalmente, uma vez por trimestre, a cada três meses. Mas, se for convocado pelo presidente, pelo secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pode ser aí reunidos, então, o conselho consultivo. Eles podem se reunir aí, quando convocados pelo presidente. Artigo 7º. As deliberações do conselho consultivo são tomadas por maioria de votos dos conselheiros presentes, cabendo ao presidente, além do voto comum, o de desempate. Então, ah, meu Deus, empatou e agora o presidente resolve. Beleza? Os membros do conselho consultivo perceberão gratificação por reunião a que comparecerem, na forma da legislação vigente. Então, essa lei aqui, ela não estabelece os valores e gratificação, vamos dizer assim. Então, vai depender da lei que estiver vigorando, mas eles vão receber, então, uma gratificação a cada reunião que participar. Aqui, gente, fala dos anexos da lei. Eu não trouxe os anexos da lei aqui na aula. Por quê? Porque eu quero que vocês abram a lei lá no site da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e vejam a lei inteira como que ela está. Lá embaixo, nos anexos, vocês querem que vocês visualizem anexo por anexo. Eu não acredito que seja objeto de cobrança na prova de vocês. Eu não sei se o examinador vai querer cobrar isso porque eu acho que tem coisa mais interessante para cobrar, mas a gente não sabe. Como é uma lei pequena, não custa vocês ir lá no site da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, procurar a lei 10.594 de 92 e lerem. Vai lá no anexo da lei, vê o que cada anexo está falando para vocês entenderem, então, esse contexto da lei. Qual é a estrutura da lei? Como que o legislador quis, né? O que o legislador quis quando criou essa lei? O que ele quis mostrar? Enfim, vamos ler esse artigo 9, falando, então, dos anexos. Depois dessa aula aqui, eu queria que vocês fossem lá no site, abrissem a lei e irem lá no anexo, para irem lá no anexo, nos anexos da lei para visualizar. Beleza? Vamos lá. Ficam criados os cargos constantes nos anexos. Um e dois dessa lei. Tem os cargos, então. Os cargos de diretor-geral e de diretor, de livre nomeação do governador do Estado, são privativos de graduados em cursos de nível superior, devendo o diretor técnico ter conhecimento e experiência na área de atuação do IMA. Ok? Importante isso aí, eu acho interessante. Mas, assim, uma observação, tem que ter experiência em nível superior nessa área de atuação. Parágrafo 2º. Um cargo de diretor será provido por servidor de carreira do IMA. Beleza? Os cargos de provimento efetivo serão preenchidos de acordo com as necessidades do serviço e os de provimento em comissão providos da forma do artigo 23 da Constituição do Estado, da Constituição de Minas Gerais. Os reajustamentos concedidos pelo Poder Executivo ao pessoal civil da administração direta das autarquias e das fundações públicas incidirão sobre os vencimentos constantes nos anexos dos dois dessa lei. Ficam reajustados em 35% os vencimentos constantes nos anexos dos dois dessa lei. Os vencimentos fixados para os chefes de serviço das atividades da área técnica são diferentes dos atribuídos aos chefes de serviço da área de apoio, em razão da especificação técnica das classes. artigo 10, é super interessante o artigo 10, que aí começa a falar do regime jurídico, né? Começa a falar, não, menciona. Por quê? Porque o regime jurídico vai estar lá na lei 869 de 52. A gente vai estudar em outra aula. Agora não. Agora a gente está estudando a lei que criou o IMA. O regime jurídico de pessoal do Instituto Mineiro de Agropecuária é o da lei 869 de 5 de julho de 52 e da legislação complementar em vigor. Ok? Então o regime jurídico aí que vai reger a relação dos servidores do IMA com a administração, vamos dizer assim, é o regime jurídico específico da lei 869 que a gente vai estudar em outra aula. Vê? Artigo 11. A jornada de trabalho do servidor do IMA é de 8 horas, a fim de permitir-lhe a plena execução de suas complexas atribuições de natureza especial. O horário de trabalho de que trata o artigo, né? Ou seja, de 8 horas, é considerado fator na fixação dos vencimentos do pessoal do órgão. Artigo 12. O servidor do Instituto Mineiro de Agropecuária, né, do IMA, será compulsoriamente inscrito no Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais. Ok? Bom, pessoal, essa foi a primeira parte da aula, tá? Vamos parar por aqui. Como eu falei, quando terminar essa aula, quero que vocês vejam a lei, né, os anexos da lei 10.594 de 92. busquem por ela no site da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Vê? Vamos fazer uma pausa aqui e no próximo bloco a gente continua a lei para no final a gente fazer alguns exercícios aí de fixação. Ok? Então, já, já, a gente volta. Ok?